Cora quem poderá nos salvar! Alguém me chamou ai! Escutei quem poderá nos salvar! Chegamos! Oi galerinha! Oi galerinha! Hoje nós vamos fazer uma historinha com... Alguém está chegando ai! Curupá, curupá! Corre! Na fantástica ilha da ovelha do Minecraft e na ilha da coxinha tudo estava em plena paz. Ih, árvore de coxinha! Ó, temos até uma árvore que dá coxinhas! Que delícia! Uma vez por ano! Eu que botei essa coxinha! Uma vez por mês! Curupá, curupá! Que? O que foi? Hoje está um belo dia de sol, não está? Na verdade estou estudando essa ilha quadrada! É ovelhinhas! É! Estive, hoje é dia de cortar a lã! É mesmo ovelhinha, hoje é dia de cortar a lã! Vamos cortar a lãzinha! Já estou até com o tesourão aqui na mão! Quem vai ser a primeira? É! Você é amarelinha? Corajosa! Vamos ali para baixo cortar a lã! Vamos ali para o... Deixa que eu! Pro, 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 pro! O que você fez com a ovelha? O que você fez com a ovelha? Vamos colocar o vestido de pai! Vamos, estive de pai! Vamos, estive de pai! Não, está aqui! Olha o velhinha, me descu... Olha o velhinha, você já se recuperou já! Muito bem! Agora vamos cortar a lã! A lãzinha! Espera aí! Ué! Tadinha dela! Eu cortei ela no meio! Ah não! Você recuperou já! Ah! Ficou podada! Muito bem! Deixa que eu corto a dessa daqui, porque eu nunca cortei a lã de uma ovelha! Quem está falando aí? Quem? Eu! Não! Viu como é fácil para dar uma ovelha? Ah! Muito bem! Vamos levar essa lã aqui! Vou levar essa lã pra fazer! A lãzinha da ovelhinha ficou sem cabeça, meu Deus! Ah não! Mas ela se recuperou logo! Viu? Nosso mundo é muito feliz! Nosso mundo é a ovelhinha esquerda e a cabeça! Muito feliz! Não! Muito feliz! Eu sou slime e eu estou desde dentro de queimar essa árvore! Opa! Opa! O slime de fogo! Você não pode ser mau slime de fogo! Eu só estava brincando! Ah! Você estava brincando? Eu gosto de ficar em cima dessa árvore! Muito bem! Oi! Opa! 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 Eu parei aqui em cima do slime de fogo! Galera! Eu vim da informação! Isso daqui é explosivo pra se vir algum monstro aí! Ó! Me falaram que tem alguns dinossauros nesse mundo! Mas nem eu não acredito não! Quem acredita em dinossauros? Ele nem existe! Nada pra fazer hoje! Descansinho na ilha das coxinhas é a melhor coisa! Opa! Opa! Corre! Opa! 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 Dinossauro! Vou avisar meus amigos! Calma! Calma! Pessoal! Pessoal! Nossa! Ele está sendo invadido por dinossauros! Ai! O dinossauro que chegou aí é que bem! O dinossauro vai me... Homem! Vai não, meu velhinho! Eu vou lá ver... Qual é a desses dinossauros! O que eles querem aqui no mundo do Minecraft! Acho que abriu um portal por aí, né? Qual é a tua, meu irmão? Não dá mais um passo da ilha das coxinhas não, meu amigo! Você não dá mais um passo da ilha das coxinhas, meu irmão! Vaza! Vaza daqui! Vaza daqui! Vaza daqui! Sai daqui! Sai daqui! Apagaio, tem um dinossauro gigante ali! Vai lá ver quem é! Então, vai lá, Steve! Venha de um dinossauro! Venha de um dinossauro! Venha! Vaza! Que que é isso? Minha ilha! Podia de um dinossauro gigante que é você! Pera aí! Qual sua nome? Deixa eu ler o dicionário aqui! Você é carnívoro, você vai comer a gente? Sou carnívoro, meu nome é Baryonyx e eu gosto de comer tudo que eu vejo pela frente! Possa, então você vem aqui! Mas eu não como pássaro! Você não compa pássaro? Porque é ruim, porque eu tenho péss... Mas você gosta de comer ovelha? E gosta de comer Minecraft? Eu gosto de comer ovelhas. Outra você, meu Deus. Corio! Ei, ei, ei! Ei, 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 ei! Pelos poderes de Santo Minecraft! Buggy está nova! Atualizações! Atualizações futuras! Vamos ver o que que tá acontecendo. Eu disse... Carne! Meu Deus, hoje nós vamos invadir o nosso mundo de paz e alegria. Escutei quem poderá nos salvar! Alguém me chamou aí! Escutei quem poderá nos salvar! Chegamos! Chegamos, chegamos! Quem me chamou? E aí, Steve! Pode ficar dormindo e tranquilo aí que vamos acabar com os dinossauros. Eu vou aproveitar e vou comer uma cenourinha aqui. Peguei aqui o meu facão e vou comer aqui. Calma, não faz ninguém? Pode vir na careca no carro. É nosso ouro! Isso é nosso ouro! É nosso ouro! É nosso ouro! É ouro, não! É ouro sim! 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 Escuta! Acaba aí com os dinossauros! Acaba aí com os dinossauros! Cadê meu facão? Cadê meu facão? Cadê meu facão? Mas eu tenho meu escoate! Eu sou Indiana Jones! Cadê meu escoate? Tá na minha boca! Vem pegar! Cadê? Cadê a boca ali no seu? Ah, ah, ah! Uma armadilha! Cadê uma armadilha? Deixa eu botar meu chapéu de mim de novo Não pode atacar os dinossauros Acho que eu vou pegar um carro emprestado, vamos lá Não, você não passa daqui Barreira de anjo E na primeira vez fomos destruídos pelos dinossauros Só resta uma saída Gigante guerreiro, showbó Não, 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 não passa, showbó Vídeo do meu creme, quero te falar uma coisa Eu sou o fô, eu vim destruir todos os dinossauros Os dinossauros estão fortes Eles estão acabando comigo Eu vou me ajudar a minha autodestruição Você acha que destruí-los? O fô, eu vou me ajudar a minha autodestruição 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 Temos que dar uma vacina pra eles Pra eles voltarem pro mundo deles Round 1 T-rex versus Karanatau Fight É minha chance de dar uma injeção A minha autodestruição É minha chance de dar uma injeção A minha autodestruição O que aconteceu? Ele tá final Barionics e Inversos Parou Espera aí, Barionics Para de brigar Eu quero ir embora ali Você vai deixar ele morar ali? Ou nos dinossauros? Já que ele quer morar ali Eu vou dar uma injeção dele pra ele ficar por perto Não, um dinossauro Esquilto Uaaaaaaaaaa Os dinossauros estão indo embora Eba E os dinossauros indo embora aí? Ei Agora acordei Só sobrou esse dinossauro aqui, tá? Só sobrou esse dinossauro? Ele vai ficar aí na ilha das coxinhas Hummm Tem um dinossauro gigante ali Vou dar uma injeção nele Uaaaaaa Uuuup Oi, não um dinossauro não É uma estátua de uma ovelha É a ovelha aqui A ovelha ficou viva Uuuuuh 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 A ovelha ficou viva Uuuuuh Uuuuuh Ei, ovelha É pra você ficar limpa Nem querer que ele atira Nossa, a ovelha virou pedra de novo Uhuuuuh Então galerinha, espero que tenham gostado da nossa historinha de dinossauros E Minecraft E se tiver muito like e visualizações Nós vamos Fazer mais Então tchau Tchau galerinha Se inscreve no canal Dá aquele joinha Compartilha esses vídeos com seus amigos Tchau 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 Tchau